E aí rapaziada do canal mais falido do mundo. Suave. Trazendo mais um vídeo do quadro, Dobladores de Super 11. Vejo que vocês gostaram dessa merda, então decidi fazer a última parte, que é a 4. Bom, nem vou pedir pra se inscrever, que é sua obrigação palhaço. Agora vamos pro nossos lindos dubladores. O primeiro dublador se chama Ricardo Savaia. Ele dublou o menino do dragão, Somioca. Além de dublar o menino do dragão, Somioca. Ele também dublou o bug de o bicho vai pegar 3 e 4. E também dublou, Guishimaru, de Blit. Segunda pessoa que dublou o Super 11 se chama, Priscila Ferreira. Ela dublou a Toko. Além de dublar a Toko, ela dublou a Celina da série Goton. Ela também dublou a Flunterfly de My Little Pony. Terceiro dublador se chama Diego Lima. Ele dublou o nosso querido rato, Kurimatsu. Além do Kurimatsu, ele dublou o Dazai de Bungou. E também dublou o Tobir de Naruto Shippuden. O quarto dublador se chama Ivo Roberto. Ele dublou o Kabeiyama. Além de dublar o Kabeiyama, ele também dublou o Calvin de O Pequeninho. Ele também dublou o saco de pancada do Chaves. O Senhor Barriga. O último dublador se chama, Francisco Freitas. Ele dublou dois personagens. O Afrodin, e o nosso menino maluquinho, Toramaru. Além de dublar o Afrodin e o Toramaru, ele também dublou o Relâmpago Marquinhos do Pantanal. O Tonitunado de Os Carrinhos. Ele também dublou o curraco de Inu Yasha. Ah é cachorrada do mal, me segue no Instagram e isso é nóis falou.